O dia das crianças que estudam nessa escola municipal de Vila Velha começou diferente. O que você veio fazer aqui hoje? Exame de vista. Por quê? Porque no lado da escola eu não identifiquei as minhas letras. Eu vim ver o exame de vista do óculos, porque lá na escola fizeram um negócio de vista, se não conseguir. O que você veio fazer aqui hoje? Fazer o exame de vista. Você acha que é importante? Sim. É porque melhora a sua visão. É por meio do programa De Olho no Futuro que estudantes do ensino fundamental de diversas escolas municipais recebem atendimentos oftalmológicos gratuitos. A coordenadora do programa falou sobre o objetivo do mutirão que oferece exames, consultas e óculos de grau para as crianças que precisam. O objetivo do programa De Olho no Futuro é diminuir a evasão escolar e o baixo desempenho escolar causados por problemas de visão não detectados. É aqui, nesse ônibus itinerante do programa De Olho no Futuro, que as consultas oftalmológicas são realizadas. O ônibus vai percorrer diversos municípios da Grande Vitória até o dia 19 desse mês. O objetivo é atender 3.500 alunos. No dia marcado no mutirão, nós recebemos as crianças conforme planejado, com devidas autorizações para fazer exame. Fazemos a triagem de acuidade visual e depois preparamos, assim nós preparamos eles para as consultas com os oftalmologistas. Se no momento da consulta foi confirmado, detectado que ele necessita óculos, nós já fornecemos o óculos, são tiradas as medidas e poucos dias depois a gente traz o óculos e entrega para a criança. A médica oftalmologista do programa destacou a importância de realizar um acompanhamento da visão desde cedo dessas crianças. A visão, ela se forma até os 5, no máximo 7 anos de idade. Então, essa faixa etária, ela é crítica para a gente determinar algum déficit visual, algum grau de refração que precise ser corrigido. Porque se não for corrigida, essa criança pode ter uma deficiência visual para sempre. Mesmo que mais tarde ela venha usar óculos, ela nunca vai ter o 100% que ela poderia ter de visão. A gente sabe que em torno de mais ou menos 10% das crianças nessa faixa etária escolar vai ter algum problema de déficit visual. E muitas vezes não são percebidos esses déficits pela família, nem pela criança. E essas crianças com esse déficit, elas têm um comprometimento de aprendizado. Então vai comprometer, inclusive, o futuro dessas crianças. E muitas não têm acesso ao exame oftalmológico. Então essa é uma oportunidade ímpar. De acordo com a médica, houve um aumento da necessidade de prescrição dos óculos nos últimos anos. E segundo ela, o principal fator relacionado a isso é o uso de tablets, celulares e computadores. Os estudos estão mostrando que o uso, principalmente de telas, computador, tablet, celular, e as crianças já muito novas, em idades tenras ainda, expostas a esse tipo de atividade ocular, visual, vamos dizer assim. Então os estudos estão mostrando que isso tem levado ao aumento da incidência, principalmente de miopia. A Luara, de apenas 8 anos, foi uma das alunas que passou por toda a triagem. E descobriu que vai precisar usar óculos. Luara, o que você achou desse óculos? Eu achei bonito. E agora vai ter que usar ele? Sim. Agora vai melhorar, né? Sim.